E aí galera, beleza? Meu nome é Jefferson Twister, aqui da revista Break SP. Estamos hoje com o Boy Banks, da Backspin Crew. Começando, primeiramente, o que tá achando da festa? Como é que foi programar isso, pensar nesse conteúdo e ver agora como é que tá o resultado? Então, na verdade, a gente costuma usar a conotação festa. É celebração. A gente se preparando bastante pra receber pessoas de várias partes do nosso país, gente do interior, e assim, é superior às expectativas porque, ao contrário de antes, hoje tem uma oferta de eventos muito grande. E a gente respeita, hoje tá tendo vários eventos pelo Brasil. E assim, é legal, isso mostra a produtividade do nosso universo, que é o lance da galera estar fomentando vários eventos, várias batalhas. E vê hoje. Chega, Gaspar, faz comigo. Parabéns, hein, Maria, da hora. 30 anos, Backspin, ó. Somos todos os Backspins africanos, tamo junto. É nóis, parabéns, viu? Boa noite, Fábio. Vixe, Maria, da hora. Tamo junto, Hip Hop, energia positiva, é nóis. Backspin, 30 anos, comemorando a original cultura Hip Hop, estilo de vida. Benks, nosso mestre, é um griopim. Já ganhou uma exclusiva do Gaspar dos Áfricas. Legal, legal. Pra gente foi, superou as expectativas, porque assim, a gente respeita muito o que tá acontecendo. E a gente não tinha como parar o Brasil e falar, não, hoje é a festa da Backspin. Então tem várias coisas rolando e a galera, alguns vieram aqui correndo, deram um abraço. E a gente acha muito positivo, cara. Hoje a gente tá com um salão que cabe 5 mil pessoas, praticamente lotado. Tá muito cheio, tem galera pra fora do salão já. E assim, vindo gente, cada vez vai chegando mais gente, mais gente. Nossa, a mesa de alimento ali tá, porque a entrada é um quilo de alimento. Então a gente já tá passando por 150 quilos de alimento. E assim, é um dia de muita felicidade, é um dia de celebração de uma história que ela se concretiza à medida que ela é contínua. São 30 anos ininterruptos, levando a consciência do que é a cultura Hip Hop, além da prática artística, porque a galera dança, a galera canta, grafita, faz scratch. E assim, a Backspin sempre teve esse caráter de passar o bastão adiante. Então a gente sempre procurou auxiliar as pessoas que quisessem levar a cultura Hip Hop adiante. Porque são muitas pessoas que passam pela nossa cultura. Poucas se estabelecem, porque o Hip Hop pra gerar um capital pra você sobreviver de cultura, de cultura no nosso país já é difícil. De cultura Hip Hop é três vezes mais. Então hoje a gente fomenta isso dentro da galera. Ó mano, você pode, você aprende a dançar, agora o que você vai fazer com a sua dança? Então a gente mostra caminhos pras pessoas permanecerem ativas dentro da cultura. Isso é uma característica da Backspin que vem dos anos 80. Eu sou a segunda geração e já peguei esse espírito. E vem lá da São Bento, esse lance de passar adiante, de respeitar a nossa ancestralidade, de reconhecer um processo histórico importante da nossa cultura. Com certeza, a importância que a Backspin teve, tanto como no próprio modo geral. Porque é muito importante o aleatório que vocês fazem, o ensino que vocês passam, a postura que vocês passam. Todo mundo, eu acho que toda a CRIO nova, que estude um pouco de Breaking, vai chegar na Backspin e vai ver a referência que vocês têm. E vocês estão aqui até hoje, cara. São 30 anos de CRIO. Todas as CRIOs falam que tem 30 anos de história. Não são 30 anos de simplesmente existência. 30 anos de construção. Construção. É uma coisa muito legal. Sério, eu tenho muito, muito feliz ano de conseguir vir. Que bom, cara. E, meu, prestigiar isso. Agradece muito. Porque, meu, não existe cultura sem isso. Sim. Sem ter essa comunicação, tem toda essa galera prestigiando esse movimento, sem agradecer as pessoas que vieram antes da gente, que estão aqui junto, que estão ajudando. Porque, hoje, o hip-hop, ele agrega e não segrega. Então, o lance de nova escola e velha escola, na verdade, é uma escola só. O próprio Bambata diz. Só que cada um, no seu tempo, faz a sua história e contribui para o processo. Então, hoje, a gente leva para essa nova geração para que eles tenham a sensibilidade de respeitar as pessoas que, numa época onde a nossa cultura era 20 vezes mais marginalizada que hoje, porque, hoje, ainda nós somos marginalizados, nós não somos aceitos, nós somos tolerados pela sociedade, porque a nossa cultura agrega uma juventude, faz uma interlocução com a nossa juventude, que o poder público não consegue, a academia não consegue, a escola formal não consegue. Então, hoje, a gente quebra essa barreira com a nossa dialética simples, educando através dos elementos. E a gente mostra para a galera que basta você entender que o nosso país são mais de 30 anos só de hip-hop. Isso sem contar os anos 60, os anos 70, a nossa ancestralidade africana, a história do nosso país. Tudo isso faz parte da nossa luta. E isso que a Backspin leva para todas essas gerações. se reconheça por si, se reconheça aos seus, reconheça esse processo histórico, respeite para se respeitar. E outra, não é melhor, o cara não é melhor por ganhar uma, duas, três batalhas, seja aqui, seja lá fora. O hip-hopper, ele não se mostra pela quantidade de títulos, ele se mostra pelo trabalho que ele deixa, o legado que ele deixa dentro da cultura. E hoje, a Backspin, ela tem essa propriedade para falar da cultura, porque nós criamos um legado. Então, hoje, a gente tem nossos multiplicadores. Eu sou um multiplicador da São Bento. Por que eu sou um multiplicador? Porque quando eu cheguei lá, eu era um esquetista, um moleque de rua, eu era um capoeirista de rua. Então, essa pessoa foi me dado ensinamento, não só por parte da Backspin, mas os meus mestres, a Fantastic Sports, Beach Warriors, Nação Zulu, Nelson Triunfo. Então, essa troca intensa é o que faz a gente acreditar cada dia e quebrar todos esses preconceitos que tem em relação à nossa fala, ao nosso jeito de se vestir. E a sociedade, hoje, começa a compreender minimamente, através da nossa cultura, que o homem não tem que ser julgado pela roupa que veste, porque se realmente ele for julgado pela roupa que veste, usar terno e gravata, então, agora é roupa de ladrão. Então, a gente tem muito o que ensinar ainda para a nossa cultura, para a nossa sociedade, e esse é o trabalho que a Backspin faz. é um trabalho simples, a gente não quer honras, glórias, a gente simplesmente, no nosso tempo, a gente contribui o nosso entorno e reverbera valores de positividade, valores de boas relações humanas, de respeito, valores que a nossa sociedade capitalista, sexista, ela vai tirando das nossas quebradas, dos nossos adolescentes. Então, a Backspin, a gente tem um cartão de crédito das quebradas, então, nós entra onde o sistema não entra, e a gente atua de forma a educar através dos elementos da cultura hip-hop, e o nosso hip-hop, hoje, ele precisa ser educado, porque é uma geração que pegou tudo que a gente não tinha nos anos 90, de repente, de 2000 para cá, veio tudo. Então, a galera perdeu um pouco o referencial, no sentido de que, o hip-hop não começou de 2000 para cá, o hip-hop, ele não começou só nos anos 80. É, a galera só viu a mídia e viu o que está aparecendo, não pesquisa a fundo, pode ver assim, ó, mas isso veio de tal lugar, simplesmente aconteceu. Você entendeu? Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é passar o conhecimento do que realmente é a nossa cultura, e como a gente pode potencializar as ações dos coletivos, das crios, do dançarino individual, do b-boy, da Miguel, e hoje deram essa conotação, danças urbanas, e assim, são várias coisas que a gente carrega como um material educacional que a gente cede para as pessoas. Por isso que a Backspin está há tantos anos, eu sou da segunda geração, eu peguei o Marcelinho Backspin na São Bento, representando a Backspin praticamente sozinho, porque a geração dos anos 80 tinha que trabalhar, tinha que fazer os corres. Marcelo é um guerreiro que o Brasil tinha que reconhecer esse cara, assim como reconhece a sabotagem, como reconhece todos os ídolos que moram, porque o Brasil, ele só tem memória a partir do momento que os nossos ícones partem. Então, o Marcelinho é um cara, mano, não é só porque é da minha família, está comprovado, é um guerreiro das ruas que fomentou várias informações, deu uma influência direta no crescimento da dança, assim como o Nelson Fion, o Franquejara, o Bispo, o Fê e várias outras pessoas. Porque a gente é de uma geração onde a gente se ajudava. Hoje, com toda essa tecnologia moecada, se acha autossuficiente e acha que ganhar uma batalha, um campeonato, o sol brilha pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo, não tem o porquê, ninguém respeita o outro, o nome do hip-hop, o sobrenome do hip-hop é Trabalho. E quando você trabalha com dignidade, quando você faz aquilo que você ama, quando você ama o seu próximo, você consegue realmente não só fazer um fã, mas fazer um irmão. Eu costumo dizer que eu tenho uma casa em casa estável, isso é um fato, porque pra cada lugar que eu morro, eu faço uma família, mas uma família que não fica só ali no evento, não é o lance de ir lá pegar um dinheiro, é o lance de vencer a vida deles, depois eles vêm, vêm ser a minha e nós viramos uma família. E hoje os campeonatos, eles têm uma coisa que eu entendo, que tem que levar para o mercado nova. Cada campeonato é uma ação bem, porque a oportunidade de reunir o público e de fazer a formação do público. Não é só battle, batalha, competição, isso engessa a nossa cultura, nós temos que pegar o microfone, parar os eventos, dar ideias, prosperidade, passar conhecimento pra essa galera, incentivá-los a permanecer vivos dentro da cultura. E a gente precisa ter mais engenheiros, mais médicos, mais advogados, mas também precisamos ter pessoas que são médicos, advogados e hip hoppers. Então não é só você ter um trampo num lugar que você não pode ser um hip hopper, porque o hip hopper ele acorda hip hopper e vai dormir hip hopper. 24 por 48, independente do que ele faz como produção. Mas a nossa ideia é que as pessoas trabalhem com a cultura, que quebre toda essa cena hollywoodiana que está aí. que todo mundo quer um espaço pra brilhar. Nós, naturalmente, nós já brilhamos, porque nós saímos numa condição de anonimato e hoje estamos nos campeonatos. A moicada não tem ideia do quanto eles são referência dentro da própria quebrada dele. Porque a partir do momento que você faz um passo, um risco, alguma coisa, você já é diferente da quebrada. Então você já tem um compromisso ali. O seu compromisso é espelhar em você. É isso. Então, as nossas quebradas estão precisando de referência. A gente tem todas as condições de, cada vez mais, sermos referência dentro das nossas periferias, dentro dos nossos meios sociais. Mas, pra isso, é preciso que se entenda que cultura hip hopper é uma cultura do bem, uma cultura que agrega, ela não se agrega. E outra, não existe o melhor. Isso é uma coisa que vem de lá pra cá. Todos somos melhores, porque todos nós estamos superando as estatísticas. passamos dos 20 anos, e um jovem hoje, passar dos 20 anos dentro da situação que está nas nossas periferias, ele já brilha pra caramba, ele já é um herói. Então são princípios que eu aprendi dentro da Bexpim, e eu levo isso hoje dentro dos meus trabalhos. E a Bexpim me ensinou a ser um homem de bem, a ser um homem que cumpre com o que diz, e que age com a simplicidade na prática, não no discurso. Hoje, celebrando os nossos 30 anos com gente de tudo que é canto, isso é maravilhoso pra gente, cara. Eu agradeço o interesse de vocês estarem vindo e fazer a cobertura do nosso evento. São Paulo não é a capital da dança, existe dança no Brasil inteiro, e gente muito boa. Salvador eu tive, é uma cena maravilhosa, Natal, Recife, aí você pega Amazonas, aí você vai lá pra Porto Alegre também, então o Hip Hop é Brasil. E aí não tem que ficar viajando na cena lá de fora, tem que fazer a sua cena aqui. Mas também não é erro nenhum querer ir lá pra fora, mas não pode viver só disso. É que elas podem crescer, tipo assim, daquela galera ver você. Sim. Mas a galera aqui de dentro aí precisa te ver. Lógico. É como tu fala, a questão que você falou de ganhar. Você ganha campeonato hoje, amanhã quem é você? Você entendeu? Se você hoje passa um conhecimento pra alguém, amanhã você é lembrado de ontem. Isso. E assim por diante, a questão de você passar um conhecimento, passar uma informação, ajudar alguém é muito melhor do que assim, aquele cara ganhou uma batalha. É, porque ó, o melhor ele é substituído como uma peça. Agora, o cara que trabalha diariamente, ele é um maquinário, tá ligado? Então é muito diferente, mano. Então essa galera é nova. Precisa entender que é uma cultura de resistência. Que não é só uma modinha, um fitness pra ficar malhadinho, ou pegar no mic pra fazer uma riminha. Não, é uma cultura de resistência. Uma cultura que mostrou pra um país totalmente europetizado. Sei lá que boa que é, mas nosso país é desaculturado, foi colonizado. E a gente sofre essa colonização do homem branco, o professor eurocêntrico, até hoje. Porque nas nossas quebradas, hoje, o moleque tá matando por causa de um tênis. Por menos de um tênis. Por menos de um tênis, tá ligado? E aí, mano, tudo isso o hip hop consegue amenizar. O hip hop só muda aquele que quer ser mudado. Chega, Buia! Oxi, aqui não tem essa não, ó. As África Brasil também. Todo mundo, todo mundo. Salve. Ô, meu irmão. Vixe Maria. Sério? Da hora. Parceiro. Dá um salve aí, ó. Ô, tranquilidade. Vão de vão. Focke Boias África Brasil. Aniversário da Mexpinha aí há 30 anos. Aí, ó. E aí, original rap do hip hop, certo? É da hora, Buia. De passagem, valeu? É nóis, família. Então, família, é isso. Família. É isso. Maravilhoso. É família, cara. Porque, se não, do contrário, fere os nossos princípios. Porque a gente tem uma cultura que ela agrega, principalmente, quem foi excluído. E eu acho muito ruim a gente segregar porque você não dança o top rock bonitinho igual eu, ou você não usa a bombeta tal, ou você tem um corte diferente. Não. Independente do estilo de dança, do elemento que você ocupa, alguma coisa é que você não pode fugir. Todos somos humanos. Por trás de um artista tem uma forma humana. É comum. E precisamos amar as pessoas, se dar sempre bem. É lógico que também não tem essa, mano. Os bagulho ferve mesmo, tem as tretas. É diferente, mas acho que é diferente. A roda pra dentro, a roda pra fora é outra coisa. É ali. E outra, rapaziada, para de fazer hip hop no Facebook, nas redes sociais. E tal. Vai pra sua quebrada. Vai mudar a sua realidade na sua quebrada, tá ligado? Porque tem muito discurso. Discurso que qualquer um faz. Agora, mudar é pra poucos. Então tem uma galera pegando o vácuo das discussões e é lindo. Entra, fala... Não é assim. É. Quer ter opinião. Mas você é aquilo... No hip hop, você é o que você constrói. E é isso, mano. Bex tem um trabalho sério, um trabalho simples. Mas é um trabalho que também a gente não aceita patifaria. A gente sempre combate o mal com o bem. E leva pra essa juventude, pra essa molecada, princípios e valores que foram tirados há mais de 500 anos do nosso povo. Então esse é o poder que o hip hop tem. Essa é a linha de raciocínio que a backspin segue. Que é você ajudar o próximo a partir do momento que você está envolvido numa cultura que a base dela é trazer as pessoas, tá ligado? E essa é a backspin na minha visão. Lógico que você vai achar 500 outras formas de encarar a backspin. Mas pra backspin é só gratidão, cara. É gratidão a primeira geração que ralou muito. A geração dos anos 90 que também segurou. Essa galera hoje em dia precisa cada vez mais respeitar as pessoas que tem mais tempo na cultura. Mas as pessoas que tem mais tempo na cultura também precisam respeitar a nova geração. A geração atual. Não existe respeito numa via só. É uma via de duas mãos. E também, por exemplo, se eu for com tempo de dança, por exemplo, se eu chego numa pessoa que não deve ser uma pessoa conhecida com tempo de dança, se eu chego numa pessoa pra conversar com a pessoa e não me dá uma atenção, uma coisa assim, onde que eu vou procurar a informação? Se a pessoa que eu sei que tem aquela informação não quer me ajudar, não quer fazer essa troca. Entendeu? Então eu sei que a galera nova é preocupada porque ela não procura. Realmente tem muita gente que não procura. É, porque hoje tem um kit pra tudo. É, ela não quer saber. Ela acha que o break é você entrar numa roda e dançar. Não, não. Não pensa o que tem atrás disso. E o hip hop mesmo a galera nem entende bem o conceito do hip hop. A galera, a gente dançou, a gente escreveu alguma coisinha, tá no meio. E aí a gente procura. Porque a minha ideia mesmo é isso. Com o vídeo e tudo mais. A galera não gosta de ler. É o que você falou. Você quer ter a questão da galera escrever e ler e tudo mais e falar. E a galera não deixa o costume de falar. Eu falei assim, eu acho muito legal o que eu pesquiso sobre hip hop. E eu quero que a galera também ache legal. Só que se a galera não ler o que eu escrevo, eu vou fazer o vídeo. Vou ler o vídeo. A galera vai assistir o vídeo porque eu não tenho trabalho disso. A galera fala assim, poxa, foi interessante isso que a galera tá falando. Aí a galera vai precisar. Mas é isso, mano. Eu acho que a ideia é essa. Pelo menos a minha viabilidade. Não, mas... O meu projeto, né? A minha... Eu amo isso. Você é meu sobrinho. Pena. O legal da entrevista nossa aqui é que toda hora tá chegando uma pessoa pra dar um salve. Você é ótimo. Da hora. Você vê o quanto que você tem uma presente pra essa galera. Graças a Deus, mano. É maravilhoso. E hoje a gente conseguiu juntar o máximo de familiares juntos. E assim... Veio os gêmeos, cara. Veio o cara da gringa. Veio um outro... O Raul. O Raul veio da Holanda. Direto pra festa. Pô. Tem praticamente... De representatividade. A gente tá com 50% de representatividade da primeira geração. Pessoas que não dançam mais. Que já são avós. Pessoas de mais idade. E que hoje se sentiram como se estivessem na São Bento nos anos 80. A gente tinha uma camisa bem pra cá. É. E é isso, cara. Não é mágica. É respeito. Não leve dos seus campeonatos pessoas que agem com arrogância. O verdadeiro hip hopper é aquele que senta e passa o seu conhecimento adiante. Agora, poser... É... Esse tipo de vírus do mal a gente tem que quebrar. Porque são pessoas que criam uma geração de egocentrismo. Então as pessoas tem que se inspirar nas pessoas simples. As pessoas que não precisam de poder público. Que não precisam de política pública. Mas é importante. Mas não precisa disso. Pra fomentar uma ação verdadeira dentro da sua realidade. Tá ligado? É isso, irmão. É... Poderia ficar falando horas sobre a parada. Mas a parada é sentimento. É muito mais que um passo. Cara, o passo hoje é a coisa mais simples que tem. Hoje tem o kit b-boy, o kit MC, o kit grafiteira, o kit DJ. Mas o que se fazer com a arte que você aprendeu? É isso que essa galera tem que pensar. É isso, mano. É, mano. Muito obrigado. Pô, da hora, irmão. Então, vamos sim. Caralho. Gente, eu sou o B-Boy Banks. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece. Clica no like. Comenta aqui embaixo, tá? Acompanha a Backspin nas redes sociais. Procure falar com eles aqui na descrição. Vai dar todo tipo de contato com a Backspin, tá? E... Vamos ajudar essa cultura, galera. Valeu. É nóis. E pior que não pare. Certo? Mano, brincadão mesmo, cara. Sério. Muito legal. Ó, agora o Nelson tá no palco, Nelson. É lenda, hein? Tô indo pra lá. Valeu.